Voltamos! Feliz ano novo! Um ótimo 2016, 2017 pra você. Retorna o Mesa Redonda ao vivo e também retorna o Mesa Quadrada. Presidente do Palmeiras hoje aqui com a gente, Maurício Grulioti. A mistura do grudo, meu avaro favorito, com o Maurício Gagliotti. Mostra pra galera aqui também, ó. É, os vão ficar muito à vontade aqui. Pode lixar, Vinícius. E retorna a Copinha também. E com ela, alguns nomes maravilhosos de jogadores. Nomes e apelidos. Apelidos como Di Maria, Dentinho, Pato ou até aí normal, né? Di Maria, Dentinho, Pato. Tranquilo. Batoré, Obina, Bolte, Miojo, Mosca, Boca, Bambu, Sarará, Perereca, Pipi. Pipi, é? Pipi é um meio campista diferenciado. É, diferenciado esse aí. Todinho, Aranha, Cuica, Romário, Birubiru, Biscoito, Catatau, Capacete, Caça, Batata, Batatinha, Barata, Periquito, Pantera, Formiga. São alguns, hein? Pra mim, o Pipi é o melhor. Pipi é o melhor, né? Pipi é o melhor. E você que é um narrador, né? Como seria uma narração de jogo só com essas beldades? Vamos lá, então. E lá vem o Pelereca, tocando punta com o Babaré, no meio da área, mistórico, tirando o dedo da área. O Instituto, quem vai entrar, Minervia? Se prepare, Vinícius. Por quê? Porque vai entrar o Pipi. Ai! Além desses apelidos ridículos e dessas piadas toscas, tivemos lances toscos, como esse do Corinthians. E esse da União Barbarense, o goleiro Mikael contra o São Paulo. Acabou 2016, mas... Ah, você jura? E nesse meio tempo, o que que teve? Teve jogo comemorativo, beneficente e, é claro, ele e o Wesley Safadão estavam nos jogos. Ele, que normalmente dá show nesses jogos, né? Falam que ele poderia ser jogador de futebol. Ele é monstrão, mano. Joga bem, ele joga bem. Só que ele não jogou tão bem em jogo, mas não é por causa dele. É por causa de um goleiro. Dois, na verdade. Dá uma olhadinha no que o Wesley Safadão aprontou. Cara, até o Wesley Safadão tem dia de pereba. Tivemos essa semana que passou a premiação dos melhores do mundo. Cristiano Ronaldo, Carly Lloyd, do feminino, e etc, etc e tal. E o grande charme da premiação é o prêmio Puskas, né? Que é o gol mais bonito do ano. E todo mundo tava crente que o Marlon ia ganhar. Até o meu sorriso é tão sem graça. Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. O torcedor do Corinthians é grande, né? Falaram, ó, vamos votar na internet. Fizemos uma baita campanha na internet. Todos os jogadores chamaram, vamos votar no Marloni. Mas não deu. Não deu, Marloni. Sabe por que que não deu, né, velho? Porque ele foi sozinho pra lá, velho. Se ele tivesse levado o Bruno, ia ficar perfeito. Bruno e Marloni, aí ia dar certo. Ah, mas o gol que o Marloni fez também não é difícil de fazer. Vai, Vinícius. E quem ganhou foi o Malayo. O menino lá que meteu aquele gol de falta ventania lá. Eu ando. Não esperava, né? Não esperava tanto que na hora de ler o discurso, ó, tá rolando aí, ele pegou o celular e começou a procurar o discurso no celular, velho. Ele pediu pra mãe no WhatsApp. Mãe, ganhei. O que que eu falo? Passa o discurso. E o Gabriel Jesus, né? Perdemos o Gabriel Jesus, hein? O maior craque do ano passado. Ele é o Marinho, né? É? Que merda, hein? Sabia, não? Ele, o Marinho e o Hildo. O Gabriel Jesus, ele foi lá pro Manchester City, né? E chegando em Manchester, normalmente o que acontece? Um monte de torcedor recebe, pô, camisa nova da seleção brasileira, meu. Nova que já foi de Ronaldo. Mas uma torcedora quis que ele assinasse o quê? Queijo, cara. Quem que manda se dá um queijo? E sai ano, entra ano. Não podemos esquecer do nosso momento marcante. Da identidade secreta deste programa. Do Lineuzinho? Lineuzinho. É o momento, Flávio Prado. E aí, agora você tá vendo o gol contra Bizarro, na Inglaterra. É um jogo entre Stockport County... Stockport County. Eu quase falei country. Contra Harrogate Town. Aí eu falei, não. Eu não vou contratar esses caras para o Palmeiras. Eu não vou contratar. Eu e o Alexandre Mitos. Qual o melhor jeito de começar o ano, Vinícius? Eu queria saber. Na praia. Mas ouvindo uma musiquinha, né? Pô, sertanejo. É. Tem aquela música que tá na moda lá, velho. Qual? Me deu coca. O seu sorriso nozão. Me deu ronda. O mal te ama. Você não sabe o que eu descobri, Vinícius. Sério, eu preciso te falar. O que você descobriu? O Celso Cardoso gravou essa música também. A versão dele. Já gravou? Gravou. Dá uma olhadinha aí. Tchau, pessoal. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama.